O sino já achou uma borboleta. Onde é que o sino está? Bate o sino. Meu Deus, o sino está na árvore. O sino está na árvore. Não é uma borboleta, é uma máquina. Estão enganando os outros com borboleta falsa. Onde estão os outros participantes? O sino lá em cima? O sino sempre está lá em cima.